Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Rentes Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje nós vamos fazer um estudo aqui no seu smartphone da Xiaomi para a gente descobrir algumas coisas, tá? Por exemplo, vamos descobrir como a gente pode resolver esse pequeno problema aqui, ó. Outros, tá vendo? Nós temos aqui armazenamento, o armazenamento da Xiaomi, você sabe que na MIUI 12 ficou bem detalhado esse gráfico aqui, ficou bem bacana. E nós vamos saber o que é esse Outros. Você tá vendo que o Outros já caiu para 7.68 e tava 8 e pouco. Nós vamos descobrir mais ou menos o que é isso aqui, tá? E vamos tentar achar solução para poder diminuir bastante o consumo de memória interna do seu smartphone. Eu vou explicar para vocês uma coisa, para vocês entenderem, tá? Como é importante você manter o seu smartphone o mais limpo possível. O smartphone funciona como um computador. Eu já disse isso aqui, já falei isso aqui algumas vezes. Então, o que que acontece? Quando o seu smartphone enche, que ele fica cheio e lotado, ele começa a não conseguir processar em cache, armazenar cache de aplicativos e de outras coisas. Então ele começa a lagar, vamos dizer assim, começa a trancar. Não é bem travar, mas começa a abrir devagar os aplicativos, certo? Alguns aplicativos que ocupam muita memória. Exemplo, o WhatsApp. E vai ter dica de WhatsApp também nesse vídeo aqui. Então, fica comigo que vai ser bacana. Então, vamos começar aqui direto indo para o WhatsApp, tá? Você tem aí seu WhatsApp, com vários contatos e tal. E o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima nos três pontinhos. Vai em configurações e aqui, você vai em armazenamento de dados. Aqui, tá o pulo do gato que muitas pessoas não sabem, tá? Então, ao utilizar dados móveis, desmarca tudo e põe ok. Ao utilizar o Wi-Fi, desmarca o que tiver marcado. Em roaming, desmarca o que tiver marcado. Ô Ciro, mas pera aí. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você só vai baixar o que você quiser baixar, tá? Ou seja, você não vai ficar salvando arquivos indesejados no seu WhatsApp, certo? Na sua memória interna do telefone. Então, você só vai baixar o que você quiser baixar. Ô Ciro, mas o que que isso tem a ver com outros lá? Calma, gente. Eu chego lá. Então, você fez isso. A partir disso, você vai ter que fazer uma limpeza no seu WhatsApp, certo? Começar a buscar lá na galeria, coisas que você... E eu já vou passar aqui pra galeria pra vocês entenderem. Coisas que vocês não vão usar mais, tá? E apagar de uma vez. Só que a galeria da Xiaomi, ela tem uma coisinha aqui, que é o seguinte. Vindo aqui em álbuns, aqui embaixo, você tem trash bin ou lixeira. Quando você apaga os aplicativos, apaga as fotos, apaga as coisas, eles vão pra essa lixeira. A minha tá vazia. Tava vazia, né? Então, a minha lixeira aqui tá com 92.62kbytes. Já que são arquivos que você apagou, você vem aqui em Clean All e deleta tudo, certo? Então, fala ali que ela fica 30 dias, os ícones ficam aqui por 30 dias e depois desaparecem. Não ficam, tá? Não desaparecem. Simples assim. Só os que estão salvos em nuvem. Por exemplo, essas fotos aqui estão salvas em nuvem, tá? Então, quando eu apagar, elas aqui vão apagar da minha Mi Cloud, perfeito? Elas vão apagar da minha Mi Cloud. Tanto que se eu usar essa foto aqui da minha cachorrinha, você vê aqui que eu tenho que fazer o download original. Ele salvou no meu dispositivo apenas uma cópia. Não com a qualidade total da foto, mas uma cópia pra mim poder acessar. Se eu for usar essa foto pra qualquer coisa, eu vou ter que fazer download dela, certo? E da mesma forma, as outras fotos que aparecem na sua galeria da Xiaomi, depois que você coloca a sua conta Mi. Aqui, você tem uma visão de quanto você tem usado da sua Mi Cloud, tá? Depois eu tenho até que dar um limpo disso aqui. Então, passamos por isso aí. Outra coisa que você tem que perceber também no WhatsApp é o seguinte. O WhatsApp tem uma pastinha chamada Sente. Essa pastinha, lembra quando eu falei, eu já falei pra algumas pessoas, que aquele Outros é extensões de aplicativos, Caches, dados armazenados por um aplicativo que o sistema não reconhece. Então, o WhatsApp, por exemplo, ele tem uma pasta chamada Sente. O que é essa pasta? Vamos acessar essa pasta aqui. Você vai em File Manager, né? Gerenciador de arquivos. Você vai até Armazenamento. Vai acessar o armazenamento interno do seu dispositivo. Vai buscar pela pasta WhatsApp. Aqui na pasta WhatsApp, tem a pasta Média, tá vendo? E aqui, cada um desses aqui, por exemplo, documentos. Você tem a pasta Sente, que são documentos que você enviou. Tudo que você envia pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, compartilha, ele gera uma cópia no armazenamento interno do seu dispositivo. Caso você tiver que enviar novamente, ele não tem que fazer o download. Entendido? Porque já está no seu dispositivo. Então, o que eu recomendo pra vocês? A maioria das coisas que vocês enviaram, vocês ou têm eles num grupo, ou vocês não precisam mais acessar. Certo? Então, o que eu recomendo? Você tem aqui Private, tá vendo? A pasta Private. E tem a pasta Sente. Ambas as pastas armazenam arquivos que você enviou, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, selecionar tudo, e apagar. Fazendo isso, em todas as pastas Sente. Detalhe, você tem que verificar se não tem arquivos que você não quer apagar, tá? Por exemplo, aqui são os arquivos de áudio. Então, Private são todos os arquivos criptografados de áudio que foram enviados. Então, o que eu faço? Eu seguro, seleciono, e apago. Se tiver alguma coisa, você tem que avaliar primeiro se tem alguma coisa que você não quer que apague, tá? Mas eu acredito que não vai dar ruim, não. Certo? Então, vamos voltar. Vamos voltar. Então, vamos aqui, por exemplo, em imagens. Aqui eu tenho várias imagens que eu enviei. Ó, 82 imagens que eu enviei. 82 imagens. Então, o que eu faço? Eu faço, eu seguro, seleciono, e deleto. Aqui, ó, Private. Olha quantas imagens que eu enviei em Private. Olha isso. Tá tudo armazenado aqui no meu smartphone. Então, eu vou clicar, selecionar, e apagar. Certo? Vamos ver lá como é que tá. Vamos fazer uma limpeza aqui. Limpar todos os aplicativos. Agora, vamos ver como é que tá lá no Outros. Se mudou alguma coisa, tá? Outra coisa. Pra você que usa o Google Fotos, o Google Fotos também tem uma lixeira, tá? E essa lixeira, de alguma forma, ela interfere na memória interna do telefone. Então, vamos clicar aqui, vamos até a lixeira do Google Fotos. Olha a quantidade de coisas que eu tenho aqui nessa lixeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Você clicando em cima, você seleciona, ou se você segurar no item, você seleciona também. Então, você tem que ficar esperto, porque se você fizer qualquer coisinha que volte, aí, ó, você perde toda a seleção que você fez. Aí, o que eu vou fazer? Já que tem um monte de coisa selecionada aqui, eu venho e excluo. Vai pedir permissão, você vai excluir. Ou você pode fazer mais fácil. Você pode vir aqui nos três pontinhos e esvaziar a lixeira. Ó. Beleza. Você esvaziou a lixeira. E tudo que você selecionar e apagar, você vai automaticamente jogar na lixeira. Quer ver? Você vai deletar aqui, ó. Ô, Ciro, mas peraí. A lixeira do Google Drive, ela não tá, é... Ela não tá online, não? Cara, de alguma forma, ela interfere na memória interna. Não sei por quê. Não sei se ela armazena é... cópias. Não sei. Mas ela interfere também, tá? Ou outros caiu mais um pouco. Tá vendo? Ele tava 8 GB e tanto. Ele já caiu pra 7 GB e pouco. Agora ele já caiu pra 7 GB. Agora, uma coisa que você pode fazer também é o seguinte. Vim aqui em segurança e aqui a Xiaomi tem um sistema muito bom pra limpeza, tá? Você pode ver aqui que tá pedindo otimização. Por quê? Eu apaguei vários arquivos, tá? como vocês puderam ver lá. Eu apaguei vários arquivos e ficou meio que lacunas, certo? Então, o aplicativo da Xiaomi que vai corrigir essas lacunas aí. por quê que esse outros aqui... Ó, baixou mais um pouco, tá vendo? Ele vai baixando gradativamente. Esse outros aqui, ele vai ser mais ou menos o quê? Ele vai ser cache de aplicativos, extensões, dados armazenados. Essas coisas que o sistema não consegue reconhecer. Igual eu disse no início do vídeo. Então, você vai apagar as fotos e tal. Você vai abaixar em outros. Aqui, ó. Por exemplo, aqui em vídeos. Tá vendo? Ó, eu já não tenho quase nada. Imagens. Eu tenho 165 MB. Tá vendo? Então, você fazendo esse processo aqui, você já vai conseguir dar uma folguinha para o seu smartphone trabalhar. Beleza? Bom, galera. Então, é isso. Quem gostou, dou o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.